Olá pessoal, estamos aqui na Câmara dos Deputados, no Salão Verde, como vocês podem perceber aqui, e quem está do meu lado, o deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, amigo, irmão, jovem, deputado, inteligente e parceiro, e o relator do projeto do 14º na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. E eu fico muito feliz porque esse projeto, vocês todos sabem, e é bom que a gente esclareça, ele tramita aqui na Câmara dos Deputados já há mais de um ano, já foi aprovada na Comissão de Seguridade Social e Família, por unanimidade, é a comissão que examina a amplitude e o alcance social do projeto, ali já foi acolhido, depois foi aprovado na CFT, na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, também por unanimidade, e fechou o ano, não pudemos andar no ano passado, na verdade. Abriu o ano, formamos o novo ano legislativo, recompôs a CCJ, e aí foi nomeado, foi eleito presidente, o nosso querido Arthur Maia. Aí, o Ricardo Silva se apresenta, e nós combinamos aqui, e ele fez o pedido para ele ser o relator. Veja bem, o primeiro projeto deste ano a ser designado relator na CCJ foi exatamente o projeto do 14º salário. E quem é o relator? Ricardo Silva, a seu pedido, com o nosso apoio, com o nosso aplauso, com o nosso entusiasmo, e eu tenho a honra agora de poder estar aqui na Câmara dos Deputados, no Salão Verde, com o Ricardo meu lado, ele paulistando, e com toda essa juventura, essa dinâmica, trabalhando em favor do aposentado, das aposentadas, dos pensionistas. Aliás, eu decidi assistir uma live com o Janones? Com o Janones, isso. Com o Janones. Milhões de acessos. Milhões de acessos. Eu fiz fazer muitas com o Pompeu, viu? Então, eu fiz essa introdução para dizer que agora ele está com o relator, o relatório é dele, é ele que vai finalizar o relatório, e feita essa introdução, eu já quero passar a palavra para o Ricardo, para ele contar daqui para adiante o que está acontecendo, o que vai acontecer, e como é que nós vamos fazer para aprovar na CCJ o projeto do 14º salário para os nossos aposentados, aposentadas e pensionistas. Bom, primeiro, Pompeu de Matos, parabéns, viu, pela sua luta, eu já peço para você que está ao vivo aí, compartilhar essa live, mande aí para os grupos do Brasil, por quê? Porque nós vamos falar daqui para frente, o que é que nós precisamos fazer em conjunto, para poder votar o projeto do 14º salário para aposentados e pensionistas. Pegue os grupos aí do Facebook, pega essa live, compartilhe agora, não espera não, manda aí, porque nós precisamos do apoio de vocês. Como o nosso nobre deputado Pompeu disse, ele que é o autor do projeto, é quem trouxe o projeto para a Câmara Federal, ele disse, eu fui nomeado faz alguns dias, relator desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Significa que vamos dar o voto, aliás, eu já dei o voto, voto favorável, que o projeto é constitucional, que o projeto atende os requisitos, por quê? Nós mostramos de onde veio o dinheiro. Se você algum dia ouviu alguém falar, ah, mas o projeto não mostra de onde veio o dinheiro, é porque a pessoa não leu. Na Comissão de Finança e Tributação, o deputado Fábio Mitigieri se preocupou, junto com o Pompeu, de chamar o Ministério da Economia e está lançada a fonte de custeio. Deputado Pompeu, eu estou muito animado. Claro que é uma luta difícil, não é fácil, por quê? Tem muito interesse de gente poderosa que não quer aprovação desse projeto, porque nós estamos colocando para pagar imposto, para ter o dinheiro, aqueles que muitas vezes não pagam seus impostos. Bancos, por exemplo. Então estamos indo para cima, para poder defender o povo. E esse deputado aqui, o Pompeu de Matos, é um lutador incansável, incansável. Pode mandar... Gente, isso aqui é muito importante. Próximo passo agora. Relatório apresentado, fizemos uma adequação no relatório, hoje ainda ele retoma para a Comissão de Constituição e Justiça. A partir daí, eu, junto com o Pompeu de Matos, junto com outros deputados que estão na luta, o Antônio Furtado, do Rio de Janeiro, um grande batalhador também. Grande Furtado, parceirão. Parceiraço, pelas redes sociais, doutor Sandro, Lúcio Gonçalves, o Felipe Brito, o Milton Dantunes, o João, muita gente... O João da Financeira, lá no Rio Grande. Sim, gente finíssima, pessoal lutando junto com a gente. Então, pegue essa live, mande para os seus contatos, você que é aposentado, você que é pensionista e você, que não é aposentado ainda, mas quer um dia se aposentar, que tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó, que é aposentado, um pensionista. Compartilhe, porque essa informação nós precisamos de você. Sem o seu apoio, sem a sua cobrança, difícil. Eu sou um deputado apenas. Esse aqui é outro. Nós, claro, estamos lutando, mas aqui tem 513. Então, nós temos que convencer, primeiro, a CCJ a pautar esse projeto. Segundo, pautou lá, vai para o Senado. A luta continua pelo 14º salário, com muita verdade, com muita transparência para vocês todos. Olha aqui, olha, obrigado. É um irmão, né? É um irmão, um irmão de causa, um irmão de parceria, um irmão de lutas, porque ninguém faz nada sozinho. Eu sempre digo que os dedos da minha mão é o exemplo da pluralidade. Dos teus, das tuas mãos, das minhas mãos, das nossas mãos. São 5 dedos. Nenhum é igual ao outro. São 5 diferentes. Agora, quando eu quero a mesma coisa, o que acontece? A minha cabeça se determina, meu corpo se afirma, meu braço se estende, a munheca enrijece, minha mão se abre e os meus dedos se fecham. E os 5 que são diferentes? Se unem. Se unem, pegam junto. Então, nós somos diferentes, inclusive, de diferentes partidos, de diferentes estados, de diferentes regiões. Não importa. Nós queremos a mesma coisa. E quando a gente quer a mesma coisa, os diferentes se abraçam, os diferentes se unem, os diferentes se juntam e nós estamos nos juntando. Aqui, eu sou um deputado mais velho, mais experiente, um deputado mais jovem, cheio de energia, cheio de energia. Se nós não tivermos a energia, a juventude, a disposição, a gana, a garra dessa nova geração, nós, os mais velhos, não vamos chegar a lugar nenhum. Não. Nós precisamos juntar as nossas forças. Para agradar os netos, não tem que matar os avós. Respeita os mais velhos e acolha os mais novos. É isso. E é isso que nós estamos fazendo. Então, está andando, porque a gente está tendo essa compreensão, essa maturidade política de fazê-lo coletivamente. E aí temos uma outra coisa, Ricardo, que é importante, que as pessoas dizem assim, mas vamos aprovar o 14º, por quê? Vamos buscar as razões de ser do porquê. Acontece que na pandemia, 60 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial. Verdade. Alguns receberam, no mínimo, 3 mil reais. Outros, 4 mil, 5, 6, 7 mil reais. O que o aposentado recebeu nesse período? Nada. Nenhum centavo. Zero. Nada. Eu digo assim, recebeu o que o peixe faz no rio. Nada. 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 Só nada. Então, aí o aposentado merece, precisa, por quê? Porque em muitas casas, quem botou pão na mesa, boi no prato, foi o aposentado aposentado. O filho desempregado, o neto sem renda, o vô e a avó foram os que pagaram a conta. Então, eles deram uma contribuição. E o governo? O que o governo fez? Ele antecipou o 13º em 2020, de dezembro para maio. É verdade que não foi ruim. Não comi nada. Não estamos aqui fazendo nenhuma crítica. Ajudou a economia? Ajudou. Jogou dinheiro na economia? Sim. Em plena pandemia, era preciso isso? Era preciso. Só que o aposentado não ajudou em nada, porque não era dinheiro novo. Chegou dezembro, acabou. 21, o governo fez a mesma coisa. E eu não estou tirando o direito do governo de fazer isso. Só que chegou dezembro, de novo, agora, há 5, 6 meses atrás, não receberam nada, porque tinham recebido em maio do ano passado. Este ano, de novo, agora, no mês de maio, o governo antecipa pela terceira vez o 13º salário. Vai chegar dezembro? Não tem. Então, é aí que entra o 14º. Nós queremos que o 14º, que é importante dizer, é no mínimo um salário, no máximo dois. Para todos. Para todos. Não fica ninguém, não tem exceção. Mais do que isso, é só duas vezes, porque foram dois anos a pandemia. Então, para 2022 e para 2023, ou seja, duas vezes, um, no máximo, dois salários. É um valor que é possível. O Brasil tem como pagar, tem fontes de financiamento, tem de onde sair. Mostramos. Já está mostrado, provado. O relatório. O relatório lá do Metidieri, né? Isso. Aliás, ô, Metidieri. Obrigado, irmão. Tira de Fábio. Vamos agradecer o Fábio também. E agradecer também a Flávia. Deputada Flávia Moraes, que foi a delegadora na Seguridade Social e Família. Então, olha aqui, ó. Flávia Moraes, uma mulher guerreira, lutadora, aqui no Goiás. É verdade. Aqui no Goiás. Aliás, é do PDT, a Flávia. E aí, o Metidieri, né? Que nasce em FD. E esse jovem, esse talento, né? Esse talento que São Paulo emprestou para Brasília. E de Brasília para o Brasil. Está fazendo sucesso. A gente agradece, a gente se anima, entusiasmo. Olha aqui, Ricardo. Eu vou dizer para ti, eu falo às pessoas. Pá, mas tu é tão amigo dele. Sou amigo dele. Tenho orgulho da amizade, da parceria. Não sou amigo, é professor, tá? Esse é professor, é nosso professor aqui na Câmara. Eu sou teu amigo, teu parceiro. Eu estou aqui, na verdade, há mais tempo. Mas isso não me faz mais, nem melhor do que ninguém. Só me dá uma responsabilidade, né? Mais dever, mais obrigação. Me deram mais ferramenta e mais tempo para trabalhar. Eu tenho que desempenhar fazendo mais serviço. E por muito mais tempo, se Deus quiser. Porque o Brasil precisa de Pompeu de Matos aqui nessa Câmara. Então, eu falo isso de coração aberto. Não preciso fazer isso. Não preciso. É verdade. O Brasil precisa de deputados como o Pompeu de Matos. E peço para você que se junte conosco nessa luta. Uma luta que é do povo brasileiro. Décimo corpo salário. Os aposentados da pandemia sofrendo demais. Agora, com tudo subindo. É alimento, é combustível, é remédio. Gente do céu. E nós mostramos que o dinheiro sai de quem tem. Não saiu um centavo do governo. Então, não venham com esse papo que, ah, vai quebrar o governo. Ah, ah. Olhem o projeto primeiro. É reanálise de isenções tributárias de grandes grupos que não pagam impostos. Só para você ter uma ideia, lucro da Petrobras em três meses superou 44 bilhões de reais. Isso foi para as mãos de alguns poucos. Nós queremos que o dinheiro retome para as pessoas que precisam, para as pessoas idosas que muito precisam. Então, é justiça. Estamos juntos com o Pompeu de Matos. Parabéns. Te faço um convite público aqui já para que nós façamos uma live em meu canal o mais rápido possível. entre hoje e talvez amanhã ou até na semana que vem. Vamos ver a próxima tramitação do projeto na CCJ. Assim que ele retomar o meu relatório lá, eu quero você do meu lado, eu e você, para falar para o Brasil. Para lançar esperança e lançar que você, que está aí do outro lado, é você que vai fazer a roda girar. Quando você comenta, manda aqui sua cidade, manda seu estado, manda o nome do deputado do seu estado aqui também. Pode chamá-lo aqui, pode compartilhar, mande para longe, porque é isso que faz a roda girar. É isso que dá força para esse gigante aqui, que é o Pompeu de Matos. Para mim, para os deputados que estão apoiando essa causa mais do que justa e do povo brasileiro. Tá bom. Então, nós estamos encerrando a live. É um tiro curto. É um tiro a gosto, né? Um tiro a gosto. Porque agora... A vitória está por vir. É, nós estamos antecipando a live, a entrega do relatório que o nosso querido, amado Ricardo, vai entregar ali na CCJ. Entrega o relatório, nós vamos pautar para a votação. É isso. E aí, então, nesse interino, nós vamos fazer ali um canal contigo. Muitas. Vamos fazer uma nova live para a gente contar os detalhes de como as coisas estão andando. Mas nós queremos fazer esse pedido para ti, isso que o Ricardo falou. Para que tu interaja, porque é aposentado, com os teus colegas. Quem não pede, não leva. Quem não chora, não mama. Quem não reclama, não ganha. Tem que pedir, chorar, reclamar, exigir, cobrar. Fala com o teu deputado. Amigos, deputados do teu Estado. Vamos pressionar. Sabe que política e feijão é só na base da pressão. Então, vamos fazer essa pressão para o Senado e vamos ter a sanção presidencial. Se Deus quiser, vai dar certo. Um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair. Abrir a porteira e largar a tropa. Bora para frente. Ok, parabéns. Um abraço, gente. Um abração. E quem entrou agora, pega do início. Que a live é muito importante que todos acompanhem. Valeu. Nós vamos publicar. Vamos deixar ela permanente no canal aqui para que vocês possam fazer o contato. Um abraço. Parabéns. 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 Amém.